Fala galera, como você deve ter visto ali no título que eu resolvi cometer essa loucura? Sim! Eu decidi comprar o iPhone 14 Pro Max, sim. A Apple acabou de lançar e hoje eu recebi o e-mail que eu podia comprar ele, na pré-venda. Hoje ele é o melhor iPhone, considerado o melhor iPhone do mercado e o mais rápido também. Aí no Brasil, esse smartphone vai estar saindo entre 10.500 até 15.500 nas lojas oficiais da Apple. Mas eu sei que a venda aí no Brasil está proibida e também que esse preço varia de tamanho, de memória de iPhone para iPhone. Como eu moro aqui na Itália, a gente resolveu comprar esse iPhone juntinho com vocês aqui agora. Eu vou entrar no site, vou fazer a comparação dos preços do iPhone aqui na Itália, na Europa em geral, com os preços aí do Brasil. E a gente vai ver, e eu vou estar dando dicas pra vocês também, se vocês decidirem comprar o seu. E nós vamos descobrir juntos quanto vai sair essa brincadeira, pra depois a gente poder fazer um unboxing juntinhos. Pra quem não me conhece, eu sou o Márcio Barber, aqui do canal AssistecTube. E nesse canal aqui, você vai encontrar de tudo que envolve tecnologia. Mas é bom que você já saiba, eu sou um apaixonado pelos produtos da Apple. Se você também curte tecnologia e quer pegar algumas dicas pra aproveitar mais os seus equipamentos, então aproveita pra se inscrever aqui no canal, porque eu garanto a você, porque eu vivo isso todos os dias. Eu trabalho dentro de uma assistência técnica, eu tenho uma assistência técnica. E a gente faz reparação eletrônica, a gente desenvolve, abre e faz reparo de placa-mãe de todos os smartphones. E fica ligado, porque eu também estou preparando muitos vídeos sobre o iPhone 14. E eu vou explicar tudinho nos próximos dias. Eu tenho certeza que isso vai fazer a diferença pra você. Você vai descobrir se vale mesmo a pena você trocar o iPhone que você tem. E se você também está querendo adquirir um iPhone novo, migrar do Android. Eu vou explicando tudinho pra você quais são as vantagens. Então se inscreva e deixe o sininho ativado, porque assim você não vai perder as notificações desses vídeos novos que estão chegando aí, galera. Galera, eu sei que a vida não está fácil e o preço do iPhone é uma facada. Eu estou aqui na Itália, mas eu sei que o dinheiro também não dá em árvore. Aqui a gente rala bastante pra conseguir esse dinheirinho. Mas eu não podia deixar de passar essa oportunidade. Comprar o iPhone Pro Max no pré-lançamento. E melhor ainda, como eles estão prometendo que ele é o melhor iPhone do mundo, realmente o hardware dele promete. Se o evento da Apple não mentiu, gente, nós vamos ter um iPhone da linha Pro que ele vai ter 40% melhor qualidade na parte de gravação de vídeo, fotos. em 40% melhor em baixa luz. E também a Apple prometeu que esse processador, que vem na linha Pro Max, ele é muito mais rápido do que o último processador que tem no mercado nos telefones. E isso eu não acredito. Eu quero testar. Gente, esse iPhone, ele me deixou louco. Não por ser um produto Apple, mas porque ele está prometendo tanta coisa que eu não acredito que a Apple ia fazer isso tudo de uma vez só. Mas a gente vai descobrir nos reviews que nós vamos fazer com esse aparelho. E eu também vou aproveitar para fazer esse unboxing de primeira mão para vocês. E se você tem dúvida se vai comprar um iPhone ou não, espera os vídeos que eu vou lançar que você vai ter certeza que depois desses vídeos você não vai ter dúvida nenhuma. Então, galerinha, depois dessa explicação, o que está faltando? Vamos lá comprar o nosso iPhone? Vamos para a tela do computador? Simbora! Fala, galera. Olha só, nós estamos aqui na nossa área virtual agora. O que nós vamos fazer? Eu recebi o e-mail da Apple dizendo que eu podia fazer a compra antecipada desse aparelho, porque estava disponível aqui na minha cidade. Quando eu clico nela, nós vamos diretamente para a página do iPhone 14 Pro. Por quê? O iPhone 14 Pro e o 14 Pro Plus, eles são o mesmo telefone, o que muda é o tamanho. Aqui embaixo, nós também temos dois telefones e eles não mudam nada de um para o outro, a não ser o tamanho das telas. Você está recebendo o mesmo processador nessa linha e aqui nessa outra linha mudou o processador, mas os dois vêm com esse processador novo, a 16, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui para comprar. Isso é só para vocês terem uma ideia, ok? Eu vou vir aqui agora, aqui embaixo, você vai ver, ó. Como nós vamos comprar o 14 Pro Max? Olha só, eu quero que vocês vejam a diferença de preço. As cores aqui ficou muito linda, cara, mas eu quero ele ouro, ok? Eu acho ele lindo, olha só, galera, que top. Ele é muito lindo. Aqui, gente, tem um segredo que eu quero falar para vocês. Eu nunca comprei iPhone com mais de 256 GB. Por quê? O valor dele cresce muito. E sem contar que você tem 1 TB ou 512 dentro de um telefone, que pode estragar e ele estraga. Confie em mim, ele estraga. Eu tenho a loja aqui, eu tenho assistência, eu pego muito. E se você perdeu, tchau. Ele pode dar um problema tanto de software como de hardware e você perde tudo o que tem dentro. Está certo que se você tiver o iCloud habilitado, você tem um backup lá. Mas diz aqui nos comentários, vale a pena você estar pagando o iCloud para fazer o backup de 1 TB do teu telefone na nuvem? Se você tem um de 256 ou 512, você está sempre fazendo o backup no computador. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal que eu ensino a fazer o backup no computador. Vou deixar aqui na descrição para vocês, tá bom? Então, nesse caso aqui, gente, nós vamos comprar o iPhone 14 Pro Max de 256 GB. Ele vai vir aqui, olha só que legal. Ele está me dizendo o que vem dentro da caixinha aqui. Vem o telefone e um cabinho. Eu sei, eu sei o que vocês vão dizer e eu concordo com vocês. Eu acho um absurdo você gastar uma fortuna num telefone e o telefone fazer isso aqui com a gente. Mas tudo bem, ok? Deixa eu fazer uma coisa aqui com vocês. Vamos ver quanto é que esse telefone está custando aí no Brasil, tá? Aqui, olha. Estou com a telinha já aberta dele aqui, olha. Esse mesmo telefone que a gente vai comprar aqui agora, ele está custando R$11.499 na loja da Apple aí no Brasil, tá? E, gente, eu vou falar para vocês. É uma diferença de preço gigantesca. Por quê? Eu vou falar uma coisa para vocês aqui rapidinho. Eu sei que vocês vão gostar muito. Um serviço gerais aí no Brasil, eu não sei quanto é que está o salário mais ou menos, mas na minha época estava entre R$900 a R$1.300. Um serviço gerais aqui na Europa, na Itália, na Itália é um dos países que paga menos, mas eu vou falar para vocês. Na Itália paga entre 8 horas de trabalho, 5 dias por semana, a pessoa ganha entre R$1.100 a R$1.400 fazendo limpeza, fazendo faxina, limpando janela, varrendo o chão, isso. Então, só para vocês terem uma analogia de como o Brasil é difícil. Não estou falando mal do meu país, tá? Quero que você entenda isso. Isso é uma dica para você. Um serviço gerais aqui na Itália, se ele trabalhar um mês, um mês e um pouquinho, ele consegue, um pouquinho mais, ele consegue comprar um iPhone desse à vista. E se ele dividir, ele pode dividir em três que ele paga tranquilo. Já um serviço gerais aí no Brasil, ele vai ter que trabalhar, eu não sei quanto é que está o salário mínimo aí, mas ele vai ter que trabalhar no mínimo uns 11 meses juntando dinheiro para conseguir comprar esse iPhone aqui, tá? Isso é só para vocês terem ideia. Como eu não estou aqui para falar de preço, eu vou continuar aqui com vocês. Vamos lá, a gente escolheu aqui o nosso iPhone ouro, botou 256 GB, ele está dizendo o que vem dentro. Eu não quero permutar nada. Permutar é eu dar um telefone meu velho e eles avaliam, mas isso aí é a pior larota deles. O pagamento, eu vou fazer à vista R$1.619. Não quero Apple Care, ok? Olha ali para vocês verem. Não quero adicionar nada. Aí eu vou aqui agora, deixa eu ver. Não, não quero. financiamento, eu quero só finalizar a compra. R$1.699, ok, sem essa permuta. Não quero adicionar nada. Aqui em cima, faz o pagamento, vai a caixa para pagar. Vou aqui, vou pagar. Opa, olha só que merda, ele me deu dois. Não, eu quero um só, cara, não tem dinheiro para dois não. Um só já está difícil. Olha, apareceu dois ali. É, você está safada mesmo, né? Então tá, gente. Olha lá, vai ela cá, vou pagar agora. Vou botar aqui o meu ID Apple, vou finalizar a compra e volto já, já. Então, galera, já botei aqui os meus dados todos. Já botei os dados do cartão de crédito. Ele já debitou, já recebi a mensagenzinha aqui no telefone. A nossa ordem aqui, eu não vou clicar que vai vir em número, vai vir em dados pessoais. Eu não quero que isso venha. A gente pagou R$1.619 no iPhone, ok? E ele está dizendo aqui que ele vai expedir entre seis ou sete semanas. Mas não é isso. Por quê? Entre 18 a 25 de outubro. Não, eu já liguei para a loja, já confirmei com eles. E eu vou poder pegar isso dia 16. Pode ser que dê algum erro, volto aqui e peço desculpa para vocês. Mas está tudo certinho para a gente ser um dos primeiros a fazer unboxing junto. Então, galera, o nosso iPhone está chegando. Ele já está a caminho, isso mesmo. Sexta-feira, dia 16, nós fizemos tudo para ele estar aqui. Porque esse unboxing vai sair sim. Que o smartphone mais rápido do mundo vai estar chegando aqui para a gente abrir junto, conferir tudo. Vamos ver se tudo aquilo que a Apple falou no evento vai ser verdade. Pelos meus cálculos, a gente vai ser um dos primeiros canais a estar fazendo unboxing desse smartphone aqui para vocês. Então, eu vou estar pedindo para você, vem aqui privilegiar o canal. Esse canal aqui é pequenininho, está começando agora. Se você já se inscreveu, então não esqueça de deixar aquele like maroto que é tão gostoso que você sempre me ajuda. Isso dá um empurrão que o canal precisa para o algoritmo do YouTube saber que a gente está fazendo conteúdo com relevância para você. E que você está gostando até dessas loucuras que a gente está fazendo. Porque você merece. Não merece um review mostrando foto. Você não merece um review mostrando o que a Apple falou ou não falou. Você merece um review testado. Você merece o telefone na mão. Fala nisso, cadê o meu? Você merece aqui o telefone na palma da mão, testar, clicar no botão, fazer funcionar. Não só aquele review falado vendo foto. Não, não, não. Aqui no canal não. Fica ligado, ativa o sininho que essa semana vai sair vídeo direto para você com as novidades. A gente se vê aqui nos vídeos da Playlist. Tchau, tchau!